Dica, 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 dica para a prova da OAB. Lembrando, hein, quem não pegou, vá buscar, que nós já tratamos de outras questões antes também em dicas, tá? Vamos seguir para a nossa de hoje? Nota aí, vamos falar hoje do princípio da boa-fé objetiva nos contratos civis. O que que tem de importante do princípio da boa-fé? A gente tem que lembrar que o princípio da boa-fé objetiva exige que ambos os pactuantes agem de que forma? Com honestidade, com lealdade, com probidade, é isso daí, né? Só que além disso, né, a gente considera a existência de direitos, deveres anexos decorrentes desse próprio princípio da boa-fé objetiva, né, que a nossa grande doutrinadora Cláudia Lima Marques fala muito bem, segurança, transparência, informação, cooperação, dentre outros. Mas não são eles que eu quero abordar hoje, não. O que eu quero falar é dos estándares. O que são esses estándares, né, que tem lá no princípio da boa-fé? É um modelo, um padrão de conduta que é esperado da pessoa que age com boa-fé. E dentre eles nós temos a surrexum, a suprécio, nós temos tucoc, venire contra factum próprio. Mas hoje eu vou falar só de um, tucoc, tá? Por quê? Porque ele já caiu várias vezes na nossa provinha da OAB, então fica atento pra isso daí. Olha pro texto, vamos lá. O que que significa tucoc? Ninguém pode invocar normas jurídicas após descumpri-las, pois ninguém pode adquirir direito de má-fé. Já imaginou aquela pessoa que compra um carro, e a gente sabe que tem muito isso, né, é proprietário desse veículo automotor. Num dado momento ele decide vender para um sujeito A. Ele vende esse objeto para o sujeito A e logo após vende esse mesmo objeto para o sujeito B. O que não é nem possível de se aceitar, porque se ele já vendeu para o sujeito A, ele nem sequer é mais proprietário do bem. Mas tem gente que faz isso de má-fé? Sim. Grilagem de terra, a gente tem algumas situações em que isso aconteceu? Sim. Portanto, gente, o que que a gente tem que falar aqui? Pessoa que age assim, ela age de má-fé. E ela viola, né, um modelo, um padrão de conduta, que é o que a gente tá abordando aqui, que é o próprio tucoc, né? Ninguém pode alegar pra si um determinado regramento legal se essa mesma pessoa é a primeira o quê? A descumprir, né? Ninguém pode adotar esse tipo de conduta. E a gente também tem, pra reforçar isso, o nosso próprio Código Civil. Dá uma olhadinha na tela, o artigo 476, que vai falar, olha, nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes, esse é o ponto importante, de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento dado outro, né? Como é que eu vou exigir da outra parte que ela haja de forma correta, se nem eu estou cumprindo com a minha obrigação primeiro, né? Se eu firmo o contrato com alguém e eu tenho obrigação de primeiro efetuar o pagamento pra depois receber o objeto, eu não posso exigir o objeto se eu ainda não recebi, se eu ainda não realizei perdão o pagamento. Então, tá aí, tucoc é um dos estándares do princípio da boa-fé e tem esse olhar peculiar, ok, pessoal? Até a próxima, aguardo vocês!